Tudo bem, rapaz. Toda hora eu esqueço. Oi, Mariana, depois você coloca esse vídeo na internet, você... Sai vocês falando. É igual de novo. É. É, mas sai. Parqueiro de Cicatama na promoção. Praia dos Carreiros, Maracujins e Alí. Parece que é tão simples, né, de fazer. E foi, botou um negocinho preto, fez aquela façada enorme. Ele dá, meu filho. Isso é dom natural. Isso é pra qualquer um, não? Parece que é super simples pegar um negócio desse pra fazer. Não, é. Se fosse eu, ia rabiscar... Não ia sair nada, não ia sair nada. Q1 tem essas habilidades. Ele fez uma vez num... Ah, cara, não fiz isso aí uma vez. Não, eu sei não. Naquele quadrinho que você fez uma vez. Ah, tá. Prazer pra mamãe. Peraí, isso é bonito. Prazer pra mamãe. Tchau. O Graça, eu que tenho que te dar 10 ou você que não dá 10? Eu tenho que te dar 10. Tá aqui, dá 10 pra Graça e Graça dá 20 pra ele. Pega aí, Q1 pra mim. Pega ali os 20 reais ali pra mim. Aqui. Aqui. Olha o que tá. Tá aí dentro da minha carteira aí. Tá. E aí, o cara... Eu acho que vou comprar um desses pra eu poder colocar na minha sala. Ai, que lindo! Pegou? Ali! Ei, investe em bode! E aí, 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 investe em bode! Um fotógrafo, cor de galinha. Nossa, maravilhoso! Se terminar, você vira pra cá, mostra ele pra mim, que eu vou tirar uma foto. Assina. Assinou já? Ele assinou, ele assinou. Ele assinou o meu. Assinou. Olha pra cá. Quem é esse? É meu. Você vai? Eu quero ver ele na fechada pra mim. Vamos lá.